O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se delatores em processos criminais devem apresentar as alegações finais antes dos delatados. O resultado dessa análise pode levar, inclusive, à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. Vamos conversar ao vivo, em Brasília, com o repórter Eric Klein. Como sempre, né, Eric, a sessão começa, mas não acaba. A gente fica sempre na expectativa de um resultado, mas isso acho que vai ficar só para amanhã. É, boa noite, Amanda. Tudo bem com você? Boa noite ao Boris, a todos que nos acompanham. É verdade, amanhã será retomado o julgamento que começou hoje e o Plenário do Supremo, que está analisando uma ação específica, um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Mário Almeida Ferreira. Ele foi condenado na Operação Lava Jato a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E a defesa de Ferreira sustentou que ele deveria ter sido ouvido nas alegações finais do processo, depois de outro funcionário da estatal que citou Ferreira em delação premiada. Nesta quarta, tivemos apenas o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato na corte. E, como eu disse anteriormente, o julgamento será retomado amanhã com os votos dos outros ministros. Mas hoje, para Fachin, a ordem de apresentação das alegações finais, por acusação e defesa, é para estabelecer um mínimo de equilíbrio de forças. Mas essa lógica, segundo Fachin, não se transfere mecanicamente à colaboração premiada. O magistrado endossou ainda que a delação deve ser analisada em relação à eficiência e concluiu que, nessa ação, o fato de o delatado ter sido ouvido antes não influenciou na condenação e acabou votando contra a tese que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. A ideia de debater o tema em plenário é para que a corte feche uma jurisprudência, um entendimento final sobre essa situação. O motivo foi uma decisão tomada há um mês pela segunda turma do STF, que analisa os casos da Lava Jato e que poderia provocar justamente uma anulação em série nas sentenças da operação, inclusive dos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Mas vamos entender em detalhes todo esse imbróglio na reportagem. No dia 27 de agosto, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal havia anulado por três votos a um uma sentença do ex-juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. O caso se referia ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, condenado por Moro numa ação da Lava Jato a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas, ao recorrer da decisão de Moro, em segunda instância, a pena de Bendini foi reduzida. Como os ministros da segunda turma do STF entenderam que o ex-presidente da Petrobras não foi ouvido na fase processual correta, a condenação foi anulada e o processo vai voltar à primeira instância. Na prática, a segunda turma entendeu que Bendini teria que ser ouvido depois dos réus que fizeram delação premiada e acusaram o ex-presidente da Petrobras. Na ação, o então juiz Sérgio Moro abriu prazo conjunto para todos os réus apresentarem as alegações finais. A partir deste entendimento, vários outros condenados entraram com o mesmo pedido junto ao Supremo, entre eles, o ex-presidente Lula. Já no dia seguinte à decisão que beneficiou Bendini, a defesa do petista requisitou que Lula fosse solto. Os advogados do ex-presidente argumentam que, como acusado, o petista deveria ser o último a se manifestar no processo que terminou com a condenação dele, no caso do triplex do Guarujá, em que Lula foi condenado em segunda instância e cumpre pena desde 2018 em Curitiba. Vale lembrar que a pena inicial de 12 anos e um mês foi reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça em abril deste ano para 8 anos e um mês. Os advogados do petista ainda pediram a anulação da condenação em primeira instância no caso do sítio de Atibaia. Esse julgamento, que continua amanhã, poderá levar à anulação de outros sem número de sentenças além da de Bendini. Será um pesadíssimo golpe contra a Lava Jato, que está sob cerco dos seus inimigos, especialmente os condenados por corrupção e aqueles que ainda podem ser condenados. A Lava Jato é a primeira ação efetiva do Estado brasileiro contra a corrupção e a impunidade. Conseguiu quase impossível de se conseguir no Brasil. Colocar na cadeia políticos, empresários e funcionários ladrões. Agora querem acabar com tudo isso. O Brasil é mesmo um país estranho. Aqui o bandido é quem prende o mocinho.